A gente falou muito aqui, né, de como participar, de como engajar, mas esse aqui é a parte que eu mais gosto de toda a disciplina do marketing, é encontrar insights, insights verdadeiros, insights reais. Eu vou fazer diferente, normalmente eu explico o vídeo antes de eu colocar ele. Eu vou colocar ele, a gente vai bater um papo, eu vou fazer algumas perguntas, para ver se vocês enxergaram a diferença de uma observação e de um insight neste vídeo. Hum. 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 Olha que legal, não tem áudio, então a gente consegue fazer a conversa assim. Quem quer arriscar aí, para falar de um insight deste vídeo? Vamos lá, quem quer arriscar? Vamos lá, Nick. Você que é um cara que cozinha bem para caramba. O que você vê aqui? Não sabe? Não tem problema. Quem mais? Vamos lá. Paulo. Lágrimas. Insight. Quem mais? Quer arriscar? Olha, eu acho que ele estava cortando a cebola do mesmo jeito, tem uma hora que ele tinha que dar, se eu vai ter um insight, até a gente virar, mas... Olha a diferença aqui, eu odeio cozinhar, eu não gosto de cortar cebola, né? Se você é um chefe de cozinha, você vê essa cebola sendo cortada no ângulo certo, porque tem uma técnica de cortar cebola. De acordo com a comida que você vai fazer, você corta ela de um ângulo ou atravessa ela de outra maneira, né? Só que a observação é o quê? Lágrimas, ele mudou. Você está observando o que aconteceu. Você não está enxergando um insight, né? E a grande sacada de você encontrar um insight é você olhar para aquilo que você está enxergando e tentar entender o porquê que aquilo realmente acontece, né? Um chefe de cozinha olha para isso aqui de uma maneira, de uma técnica sinistra, assim. Cara, o cara cortou muito rápido, porque existe mesmo, quem cozinha, quem gosta de cozinhar sabe que do jeito o ângulo que você corta a cebola, ela solta alguns cheiros diferentes, se você cortar de alguma maneira, corta em um ângulo que vai liberar alguma outra coisa. E aí que está a diferença de você fazer uma observação ou você tentar achar um insight, né? Encontrar observações é fácil. O difícil é identificar esse insight. E o motivo pelo qual que a gente está aqui hoje é simples. O ser humano, ele não quer comprar o seu produto. Ele quer comprar o que você pode fazer por ele. Se você conseguir demonstrar aquilo que o seu produto, a sua marca pode fazer para aquela pessoa, a venda deixa de ser uma venda. E aí isso é muito importante entender, porque muitas vezes você se apaixona por uma ideia, cria um produto, e aí você busca fazer aquela engenharia reversa para enfiar o produto goela abaixo no seu consumidor. Aí o que acontece? Rejeição. E aí o que eu prometo para vocês é o quê? Se você entender como encontrar um insight, a sua estratégia vai ser fácil, a sua missão vai ser fácil. Não é que vai ser fácil, vai ser mais fácil. As barreiras que você vai ter para remover dos seus consumidores vão ser muito menores. Então, os próximos slides, eu vou falar muito sobre como você criar um storytelling com propósito, através de um insight, como chegar nesses insights, né? E aí eu vou mostrar um estudo de caso, como um insight, criou uma unidade de negócio na Nike de 250 milhões de dólares. Através de um insight. Tá? Através de um insight. 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 Amém.